Anitta fez história duplamente na noite de domingo. A cantora foi a primeira brasileira a se apresentar no palco do Video Music Awards, premiação promovida pela MTV. A artista fez o funk brasileiro ecoar durante a cerimônia em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Depois, ainda se tornou a primeira artista solo brasileira a levar um prêmio. Anitta ganhou o troféu de Melhor Vídeo de Música Latina por Envolver, canção que chegou ao topo das paradas de sucesso em todo o mundo. O artista porto-riquenho Bad Bunny conquistou o prêmio de artista do ano. Ele recebeu o prêmio por vídeo enquanto fazia um show para 10 mil pessoas em Nova York. Harry Styles também não pôde comparecer ao VMA devido ao seu show, mas levou o prêmio de Melhor Álbum do Ano. Taylor Swift também estava entre os grandes vencedores da noite e levou o prêmio principal de Videoclipe do Ano. O que é o prêmio de Melhor Vídeo de Música Latina? O que é o prêmio de Melhor Vídeo de Música Latina? O que é o prêmio de Melhor Vídeo de Música Latina? O que é o prêmio de Melhor Vídeo de Música Latina? O que é o prêmio de Melhor Vídeo de Música Latina? O que é o prêmio de Melhor Vídeo de Música Latina? O que é o prêmio de Melhor Vídeo de Música Latina?